A gente vai seguir com o noticiário por aqui, porque tem informação sobre os focos de incêndio no estado. Olha só, nos primeiros dias do mês de outubro, já são 1.321 focos de incêndios no Piauí. O estado é o terceiro no ranking nacional de queimadas. Esses dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No mês passado, foram quase 4 mil focos. E diante desses desafios para conter as chamas, o Corpo de Bombeiros recebeu hoje novos equipamentos. Quem vai explicar para a gente é a Rainha Mouzinho. Com temperaturas próximas ou acima de 40 graus, é necessário tomar alguns cuidados. Hidratação o tempo todo e proteger do sol é fundamental. Assim é o que já vem fazendo as estudantes Maria Viviane e Maria Amanda. E a gente quando sai da escola passa até protetor. Passa o protetor por conta do sol e isso afeta muito a nossa pele, né? Desidratação. Eu bebo bastante água, né? Procuro usar a sombrinha sempre e também passar para o protetor solar, que é muito importante. Segundo o mapa divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, várias capitais do país têm registrado altas temperaturas. No Piauí, as temperaturas devem ultrapassar os 40 graus durante toda a semana. Esse é o período em que as massas de ar seca se estacionam sobre o nosso território e traz essas condições de altas temperaturas e baixas umidades. Além disso, nós passamos por algumas ondas de calor recentemente que atingiram o nosso território e aí alteraram ainda mais essas condições climáticas extremas. Estamos vivendo o momento das mudanças climáticas, que a gente tanto estudava no ensino médio, né? Isso se tornou uma realidade. Isso em virtude da emissão de gases poluentes por conta da industrialização. Então a gente está sentindo esses impactos. Além disso, a gente está sofrendo alterações de sistemas atmosféricos por conta do el ninho que está ativo. A baixa umidade ainda traz a sensação de que o calor está mais, que está mais quente, né? Além da alta temperatura, a gente também sente esse calor mais abafado, como a gente diz, né? Fica muito mais quente. E aí a gente vai sentir também a baixa umidade na hora de respirar. Vai ficar mais difícil, as mucosas ficam ressecadas, o olho fica ardendo. Então a gente sente muito na nossa saúde. Obrigado. 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 Obrigado.